Torta de limão, uê, cremosinha demais, ah, não aguento, vou querer mais e mais. E aí gente louca do YouTube, hoje é dia de uma torta de limão, cremosa, deliciosa, com uma cobertura de ganache de chocolate branco e raspa de limão, muito maravilhosa. A base dela é ricota, ou seja, é mais acessível para a população. Então vamos pra receita! Vamos começar pela base da torta. Eu já tinha uma base de torta pronta porque eu fiz uma banoffee, delícia, então eu aproveitei essa base, mas essa base consiste em triturar a sua bolacha, ou biscoito, ou o que você quiser chamar, e adicionar a manteiga derretida, misturar até virar uma farofa molhada, como se fosse uma areia de praia, então você coloca ela no fundo da forma e soca com muito óleo, quer dizer que faz com delicadeza, e preenche o fundo ali e leva para assar. entre 10 a 15 minutos para ficar crocante. Recomendo que você use uma forma de fundo removível aro 22, porque é uma torta, né, e como vou levar em banho-maria, adicionei duas camadas de papel alumínio para evitar que entre água. Vá moldando a sua farofinha molhada de bolacha com manteiga, ou margarina se quiser, até que a base esteja pronta para ser assada. Eu prefiro adicionar aos poucos e ir apertando, pois assim, faço uma base mais proporcional. Após apertar toda a base, faça furos com um garfo, se sinta nazaré tedesco e leve a sua base para assar. Enquanto a base assa, coloque no liquidificador, o leite condensado e o suco de limão e bata até misturar bem por uns 2 minutos. Adicione os ovos e bata até misturar. Adicione a ricota sem sal, picada de preferência para facilitar a vida do seu aparelho e vá batendo até misturar bem. Continue fazendo esse processo até toda a ricota ser adicionada e triturada. Adicione as raspas de limão, lembrando de não raspar a parte branca da casca para não amargar e o chocolate branco derretido. Bata até misturar. Eu coloco a forma já com a base fria dentro de outra maior, pois eu vou assar em banho-maria porque eu acho que a textura da torta fica melhor, mas faz o que você quiser. Adicione o creme já batido, olha que delícia. Aproveita, pré-aqueça o forno a 180 graus por 15 minutos. Se você não quiser, não precisa assar em banho-maria. Mas como eu gosto, empurrei a forma para o lado, adicionei a água já quente, não precisa encher, coloque gotas de vinagre na água para a forma não ficar preta e leve para assar. Após 40 minutos no forno, verifique se a torta já está firme. Não precisa ficar muito dura, se necessário, deixe ela assando por um pouco mais tempo. Após sair do forno, deixe esfriar, leve para a geladeira por cerca de uma hora ou até no freezer por pouco tempo, só não esquece lá pelo amor de Deus. Depois remova da forma, veja como eu faço no vídeo. Já deixa um like para essa torta, pois torta de limão é vida! É, essa parte é muito delicada. Para a cobertura, derreta uma barra de chocolate branco com uma caixa de creme de leite. Eu faço no micro-ondas porque é mais fácil. Em seguida, adicione essa cobertura maravilhosa sobre a sua torta, espalha, adicione raspas de limão sem raspar a parte branca da casca para não ficar amargo e leve para gelar por uma hora. Essa cobertura vai ficar mais firme. Lembrando que no meu canal tem outras tortas, tem torta de bombom, vai ter uma torta de KitKat no futuro que eu não consegui gravar ainda, então se inscreve no meu canal, deixa um like aí para mim para me ajudar, ou deixa um dislike também que serve como engajamento. Olha a cremosidade bebê, não esquece de conservar esta torta na geladeira. Espero que você tenha gostado, particularmente eu gostei porque eu comi a torta e estava ótima. e é nóis! Até o próximo vídeo! Tchau!